A gente fala agora, mais uma vez, sobre maus tratos de animais. Nós recebemos aqui na TV Pajussara uma denúncia de que existe uma cadela que estava sendo maltratada no bairro do Jacintinho. Vamos ao vivo com a Mônica Hermírio para ela contar essa situação. A gente recebeu esse caso ontem, a polícia inclusive foi acionada, foi até o local e já houve o resgate dessa cadelinha, ô Mônica? Boa noite. Oi Edson, boa noite. Já houve sim, ela já foi resgatada, inclusive a nossa equipe foi até o local ontem. Os vizinhos ficam temerosos de falar sobre o caso porque já há suspeitas de quem pode ter praticado maus tratos contra essa cadelinha. Eu vou conversar com o Leonan Pinheiro, delegado, que participou, fez o resgate desse animal e vai dizer para a gente agora quais são os próximos passos. Primeiro, Leonan, qual foi a real situação que vocês encontraram essa cadela lá no Jacintinho? Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, quando nós achamos que não podemos mais se surpreender com as atitudes do ser humano, vem uma notícia como essa. Chegou aqui na delegacia a informação de que, supostamente, moradores de rua estariam abusando sexualmente, praticando o crime de zoofilia contra uma cadelinha que recentemente tinha dado cria ali nas regiões do Jacintinho. Nós fomos até o local averiguar a situação, realizamos intimações e realizamos também o resgate dessa cadelinha. Afinal de contas, nossa preocupação maior, antes de qualquer outra coisa, é a saúde e integridade física do ser vivo. Ela foi resgatada, já está passando por tratamento médico veterinário. Nós iremos apurar e aguardar o laudo para saber se efetivamente houve esse abuso e, consequentemente, voltaremos a nos debruçar sobre as investigações para tentar identificar o suspeito. Leonan, quando vocês chegaram lá, o que a população, a vizinhança contou? As pessoas relataram realmente ter visto ou saber desse crime que estava sendo praticado? Olha, o que a população nos mostrou é que, infelizmente, o que é retrato em todo o estado de Alagoas ainda há um forte descaso com os animais. Então, aquelas pessoas que poderiam testemunhar o crime de zoofilia preferiram calar-se. Aquelas outras pessoas que viram aquela cadelinha ali ensanguentada preferiram omitir-se. E é por isso que nós estamos aqui para alertar também a população. São vidas, são seres vivos e, assim como, da mesma forma que você vê uma criança ferida, desamparada, você tem o dever legal de ajudá-la, um animal é o mesmo critério para se socorrer. Então, nós esperamos, dessa vez, a colaboração das pessoas ali que podem, anonimamente, ligar para o 181 e colaborar com a elucidação desse fato. Caso seja identificado, qual a pena para crimes dessa ordem? Olha, nesse caso, a pena pode ir até cinco anos de reclusão, que é o crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Ok, Leonor, muito obrigada pelas informações que estão aí. A gente continua acompanhando e sempre dando voz, dando luz a casos como esse, casos absurdos de maus-tratos contra animais. Então, reforçando o que o delegado falou, se você sabe, tem informações sobre as pessoas que estavam maltratando, que estavam praticando esse crime contra essa cadelinha, que já foi resgatada, o bom que já foi resgatado, mas se você tem informações, pode entrar em contato pelo Disque Denúncia através do 181 com a garantia do anonimato. Edson. Pois é, uma história muito triste, inclusive a gente recebeu ontem essa denúncia, encaminhou imediatamente para o delegado, a gente viu até fotos e vídeos da cachorrinha, porque era muito deplorável a situação que estava ali. E essa denúncia é uma denúncia forte. Eu queria saber do delegado se ele tem recebido na delegacia muitos casos de suspeitas exatamente disso. E só para explicar para quem está em casa, que não entendeu o termo, zoofilia é quando um ser humano faz sexo com um animal, independente de qual seja o animal, o que é inclusive proibido em lei. Delegado, tem recebido muitos casos? No ano passado, por exemplo, a gente teve essa quantidade de casos também registrados? Tivemos situações, não só envolvendo a prática de ato sexual propriamente dito, mas também colocar objetos, introduzir objetos nas partes íntimas do animal. Enfim, são situações que, infelizmente, ainda acontecem com frequência e principalmente no interior do estado de Alagoas, onde até algumas pessoas riem quando se conta que fulano de tal manteve relações sexuais com um animal determinado. Então, isso não é motivo de piada, isso não é motivo de chacota, nós estamos falando de um crime, nós estamos falando de algo antiético, nós estamos falando de algo deplorável. Então, a população precisa saber de uma vez por todas que os animais são seres vivos, é redundante eu ser essa minha frase, e que com isso merecem dignidade. Perfeito. Denúncias precisam ser feitas para que as pessoas não continuem fazendo isso. Delegado, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, inclusive, de forma prontamente, inclusive, depois que a gente enviou as imagens, a equipe do delegado foi até lá e hoje ele pessoalmente também foi até lá e resgatou esse animal, e ele vai receber essa, essa cadelinha vai receber o tratamento devido, e vamos aguardar aí que as pessoas responsáveis por esse crime sejam de fato punidas. Muito obrigado, obrigado, Mônica, pelas suas informações ao vivo aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas.